Queridos irmãos, é noite de bênçãos, de salvação, de arrependimento, de perdão, de glórias e de misericórdia, peço segurança, fortalecimento, abundância, refrigério, libertação e vitória. Receba as bênçãos dos Salmos 91 na sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo de tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e bruguel. Não terás medo do terror de noite, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita e você não será atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Deus está ao nosso lado, tocando em nós, segurando nas nossas mãos. O Espírito Santo de Deus está tocando no meu e no seu coração, na nossa mente, na nossa alma. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo de tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e bruguel. Não terás medo do terror de noite, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita e você não será atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos índios. Irmão, irmã, respire fundo e grave na sua memória as palavras dos Salmos 91. O nosso Deus está olhando para nós neste momento e derramando o seu sangue sobre as nossas vidas, matando a nossa sede, renovando o nosso espírito. Deus nos consola, ouve a nossa voz, o nosso clamor e jamais irá desistir de nós. Deus, tu és o meu pastor. Eu ouço a sua voz e sinto a tua presença na minha vida. O Senhor é quem me sustenta, quem me mantém de pé, quem me ajuda a vencer os dias, me ajuda a enfrentar o inimigo, quem me sustenta desde o amanhecer até o anoitecer, quem me empurra para a frente, quem faz eu vencer todas as batalhas da vida, quem me dá o alimento e a força que preciso para viver. Proteja, Deus, a minha família, a minha casa, o meu quarto, a minha cama, os meus animaizinhos, o alimento, o meu trabalho. Cuida, Senhor Jesus, de todos os meus passos. Esteja a minha frente me guardando, me protegendo. Livra-me de toda seta do inimigo, de toda maldição, de toda oração contrária, de palavras erradas que possam vir em minha direção. Que meus ouvidos estejam preparados para ouvir palavras saudáveis, palavras boas, e que toda palavra que não vem de ti, que seja destruída para a tua glória. Deus maravilhoso, receba as bênçãos dos salmos 91 na sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direito, Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo de tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita, e você não será atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Viva, contemple, respira, sinta segurança ao ficar ao lado de Deus. Deus está segurando-me nas minhas e nas tuas mãos. Respire fundo, relaxa, durma na presença de Deus. Tenha um sono tranquilo, com paz no coração, na mente e na alma. Uma transformação de dentro para fora, sentindo a presença de Deus na sua vida. Fique no seu quarto em silêncio, durma calmamente, ouvindo essa oração e dormindo na presença de Deus. Que Deus esteja dentro do teu coração. Que Jesus Cristo esteja dentro da tua vida. E que o Espírito Santo de Deus esteja guiando os teus caminhos. Nós voltaremos neste canal, neste mesmo horário, com a oração dos Salmos 91, ajudando você a dormir, a relaxar, a falar com Deus e ter uma noite de sonhos tranquilos, de sonhos saudáveis. Relaxa na presença de Deus. Deus te ama, Deus quer o melhor para você. Fiquem todos na paz do Senhor.